Eram cinco cananeus, Yonah. Se Josué não tivesse aparecido, eu não estaria aqui pra te contar. E num incêndio, foi ainda mais perigoso um pelotão inteiro atirando flechas de fogo contra nós. Josué teve a ideia de usar a mesa de jantar como escudo, você já pensou? Ele é um grande guerreiro e muito inteligente também. É só assim que você o vê como um líder? Eu entendi. É isso que ele é. Antes de tudo, Josué é um homem. Desculpe se eu estou sendo indiscreta, mas eu nunca estive falando de um homem assim, com tanto entusiasmo. Não, imagina, eu só admiro a liderança de Josué. Dizem que a admiração é o primeiro passo para o amor. Um não existe sem o outro. Não tem nada disso, eu nunca pensei em Josué desse jeito. Um dia, eu quero sim encontrar um grande amor. Mas eu imagino um rapaz divertido, espontâneo, assim, com um temperamento mais parecido com o meu. Josué está tão sério e fechado. Eu tenho ouvido que ele mudou muito mesmo nos últimos tempos. Ele é um pouco estranho, mas um ótimo conselheiro. Ah, vejo que já tiveram uma conversa mais íntima, então... Iona, por favor, essa conversa não faz o menor sentido. Eu não quero um homem tão sério. E acredito que ele também não quer uma mulher tão estourada. Ah, mas você tem muitas qualidades, Aruna. Ontem, Deus usou Josué para me ensinar a lidar com o meu passado. Ele disse que eu devo concentrar toda a minha atenção no presente. E assim também, eu construo o que quero viver no meu futuro. E quem sabe, nesse futuro, você e Josué não possam, então... Iona, pare de insistir nessa loucura. Ele já está comprometido com uma outra... Com uma outra moça. É mesmo? Com quem? Samara. Imagine só. Mas... Samara. Tem certeza? Tenho, sim. Ela me contou e ele confirmou tudo. Ah. Ah, essa é uma felizarda. Já não posso dizer o mesmo de Josué. Eu, sinceramente, esperava que ele tivesse bom gosto. Eu só espero que ele saiba o que está fazendo. É preciso muito mais coragem para se casar com Samara do que para enfrentar Caranelos. Ah.